Let's Go Hey... Let's Go Hey... Oh... Let's Go Hey.... Let's Go Runny, 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 nooo Oh-ooh-ooh-ooh-ooh-ot-on-enooo Uéuiu, ei... Eu vou parar de correr Eu... Eu... Voltei a... Gra... Vár... Vou parar de cantar Porque eu não sei cantar Olha o aviãozinho vai ser o Holy Noé, do próximo vídeo O altijd ai porque falou que nae 탄ctório E bem-vindos a mais um vídeo Esse é meu face review 3, 2, 1 E aí galera, beleza? Aqui é melhor Assim? Não Assim Então de lado Beleza? Bom Eu tenho uma boa notícia Eu consegui atualizar o Block Strike Amanhã é quarta Vou tentar gravar o Block Strike E bem-vindos de novo Esse é o face review E outra Dê like, se inscreva E Compartilhe com seus amigos Dá like e se inscreve Porque se não Se não Eu vou na tua casa Te dá um susto, ouviu? Brincadeira Não posso sair de casa Porque é Corona Time É, bom Coronavírus tá aí Então Por favor, tomem cuidado Tomem cuidado, é sério Lava a mão Toma banho E fica longe das outras pessoas Álcool também é bom, hein Álcool Falou Essas máscaras pesadas pra caramba É só E aí É bom É só